Oi pessoal, eu sou a Fátima, peguem o seu material e bora desenhar! No vídeo de hoje, eu vou iniciar um desenho de rosas, mas hoje eu vou fazer o caule, né? Tô marcando todos os galhinhos que eu vou fazer. E nesse vídeo, vou fazer as folhas, o desenho das folhas. Vou fazer três folhas com posições diferentes. Espero que vocês gostem do vídeo. Aí, no próximo, eu faço as rosas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha também, deixa aí o seu like. E fique com o vídeo, espero que gostem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto